Péssimo, uma população que precisa sempre de ônibus, né, logicamente. Eu acho que é um absurdo isso, subir sempre, passagem, a gente paga tanto imposto, né. Exatamente, os estudantes, pessoas que precisam de ônibus, que você sabe que Natal tem muitos ônibus, mas geralmente é tudo lotado e eu acho que é um absurdo subir.